Fala galera, beleza? BV Games aqui na área mais uma vez Nossa, e a situação da cama, velho, na moral Galera, é o seguinte, mano A galera nos vídeos aí, nos comentários Vem falando que é muito ruim de fixar esse... Esse volante, né? No... Na mesinha, né, cara? Porque os velcro, é... Tem uns quatro velcro aqui, mas é... Velcro não, é ventosa, né? Velcro não, é ventosa E é difícil Dependendo... A mesa é difícil Tem uns que não fixa Não dá aquela fixação Vou mostrar pra vocês como que eu fiz pra fixar ele Ele ficou muito bom Tá? Eu tirei aqui pra mostrar pra vocês Primeiro passo que eu fiz, galera Vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês Como que eu fiz, tá? É... O que acontece? Caramba, não vai dar pra mostrar Mas eu fiz quatro furos, né? É óbvio que eu não furei com isso aqui, né? Eu... Eu furei antes Eu furei um aqui Furei aqui Tem outro furinho aqui E aqui Eu furei a mesa mesmo, ó Depois eu peguei a caneta, né? E furei aqui o... O tapetinho que eu coloco em cima da mesa Esse aqui é um tapete de chão Mas eu gostei E coloquei ele aqui Minha mulher jogar fora Eu falei, dá pra mim Coloquei aqui, né? Tipo mousepad Eu furei a mesinha, né? Minha mesinha de madeira Aí eu furei ela Furei já na medida certa Onde eu coloco ele aqui, ó Tá ligado? Por que eu coloco ele aqui? Porque ele fica reto ali Com aquele monitor Que eu jogo Olhando aquele monitor ali Aqui eu leio os comentários Quando eu tô em live ali Eu... Eu jogo, tá? E vamos lá Que eu vou mostrar pra vocês O que que eu uso Primeiramente eu uso isso aqui, ó Um forca-gato Deixa eu pegar aqui Pra mostrar pra vocês O forca-gato Você pode comprar preto Desse aqui mesmo, ó Duas Dois só Dá pra fazer o trampo, né? Aí eu vou mostrar aqui pra vocês Como é que eu faço Super fácil, ó Eu venho aqui Primeiro eu venho aqui, né? Por debaixo da mesa Deixa eu ver se eu tô bom De buraco, velho Ó Já saiu ali, ó Tá vendo, ó? Você pode fazer assim Como... Vem pra cima Eu acho que por aqui Acho que vai ser mais fácil, troco Vou enfiar ele aqui, tá ligado? Deixa eu enfiar aqui No outro buraquinho Que eu sou ruim, mano Com a mão só E filmar é ruim Coloca ele aqui, tá ligado? Deixa eu virar ele aqui Aí pronto Enfiei no primeiro buraco Que eu fiz na mesa Agora vou passar ele pelo outro, né? Pra dar aquela volta, mano Ele fica muito bom, cara Fica muito firme, né? Fica muito legal Deixa eu ver se eu consigo Aí, ó Aqui, ó Tá vendo que tem essa volta aqui? Cada um tem uma volta É onde eu passo ele, tá ligado? Deixa eu dar uma pausa aqui Pra ver se eu consigo Vamos lá, tropa Retornando aqui, tá vendo? É que aqui eu já passei ele, tá ligado? Ó, passei ele aqui Enfiei na cabecinha ali, ó E vou... Ei, caralho Soltou de novo Ó, e vou puxando Pra ele dar aquela pressãozinha lá, ó Tá vendo? Já fixei um, ó Já ficou firme Depois você pode pegar um alicate E puxar com mais força, né? Galera Que daí ele vai ficar com uma pressãozinha É que eu tô puxando com a mão Depois você pode cortar a pontinha, né? Olha lá Como é que já ficou bem fixo, tá ligado? Agora o outro A mesma coisa O outro lado, família A mesma coisa Tá vendo, ó Prendi lá Puxa essa bexiga aqui, mano Minha mão tá suada Tá muito calor aqui Porra Soltou de novo, véi Galera Eu tive que apelar E ir atrás de um alicatezinho Que eu tenho aqui, ó Né? Tá muito difícil isso aqui Por causa do bagulho da marcha ali Fica ruim O que acontece? Puxou esse lado também, ó Já era Ficou bem fixo Vai lá do outro lado Aproveita o alicate que tá na mão, né? Já puxa os dois Ó Chega o bagulho Ó aqui, tropa Ó Ó Ó Ó Pode virar, tá ligado? Que não cai mais, ó Ó Mexe a mesa Os computadores Não Ó, mano Fica bem fixo, tá ligado? Tá ligado? Aí o que que você faz agora? Agora você vem o que, mano? Pega um cortador de unha Tá ligado? Ó E vem aqui, cara, ó E corta a pontinha, né? Pra não ficar incomodando Tal Batendo a sua mão Machucando, ó Cortou, mano? Ó, o bagulho ficar discreto Tá ligado? E fica legal pra caramba, velho Então fica aí a dica Pra galera que não tava conseguindo, né? Tropa Então é isso aí, família Fica a dica aí pra galera Que não tava conseguindo fixar bem o O volante, né? Mano Não vai ficar feio Se você gosta de ouro truco Ou de ouro jogos de corrida Não vai ficar feio Porque o bagulho vai ficar bem fixo, tá ligado? E fica assim, ó Que nem o meu, ó Bem fixo aqui De boa O pedalzinho tá lá embaixo, ó É isso aí, família Fala aí pra mim Como é que você fez aí no comentário Pra fixar o seu Você teve essa mesma ideia Do que eu Porque na ventosa, mano Fica soltando Fica soltando A ver se você tá ali no volante Alguém te fecha no jogo Alguma coisa Você tem que dar uma virada brusca Acaba tirando Desfixando o volante É ruim pra caramba, mano Então me fala aí Como você fez pra fixar o seu Se você tá usando as ventosas mesmo E a outra dica, galera Se vocês forem comprar Compre um pouquinho maior Pra não sofrer Que nem eu sofri agora, né? Mas Esse aqui pra mim tá legal Só você ter um alicate na mão Você vai conseguir Fazer bem feito O serviço aí, beleza? Galera, essa é a dica de hoje Daqui a pouco A gente vai jogar um Eurotruque ali Né? A gente vai jogar um Um pouco de Eurotruque E vamos que vamos, família Logo mais Eu vou trazer mais vídeo aí Pra vocês aí no canal, beleza? Não repara a zoeira aqui, não Tá muito bagunçado aqui o quarto Hoje eu tô de folga Ia fazer uns trampos lá em casa Acabei não fazendo Só dei um rolê com os cachorros Deu uns banhos neles aí Que acho que eu vou postar no vídeo No canal também Eu brincando com os cachorros Que o canal vai Meu canal é assim, troco Vocês estão ligados Que é tudo Meio que zoeira mesmo Tamo junto Se você gostou do vídeo Deixa aquele like maneiro Compartilhe E é nóis Valeu, família Fui! 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 Obrigado.